Salve filhos desta vida encarnada atual. Salve poderes ilimitados dentro de uma consciência evolutiva. Meu nome é Guardião Sr. Sete Encruzilhadas e eu trago a continuação dos ensinamentos colocados nesta máquina do eu, não carrego o cargo de ninguém. Exu não carrega as lições de ninguém. Exu se apresenta dentro das lições, perante os conhecimentos firmados da numerologia dos orixás, que são apenas caminhos que irão introduzi-los a uma forma de pensar, de agir e vivenciar diferente. Não importa o ano que se dá a libertação da sua estagnação. Não importa. O momento é agora. Eu faço uma pergunta a todos vocês. Todo o caminho de uma elevação ou evolução espiritual, ou qualquer conhecimento que se apresente para trazer uma vida melhor, por que se recorrem às informações do passado? E metodicamente, por que dizem que é necessário se libertar do passado? Há uma grande contradição. Tudo, tudo que se apresenta como conhecimento de evolução, é necessário percorrer as descobertas evolutivas que estão armazenadas no passado. Por que? Vocês buscam esse equilíbrio no homem do passado que descobriu, que trouxe a grande descoberta, de como interagir nesta existência, mas está no passado, sendo que vocês têm que percorrer automaticamente passos e mais passos para o futuro. Por que isso? O que que acontece? Apesar do seu enorme sucesso, a teoria quântica ainda tem várias lacunas. O espectro de átomos mais complexos não podiam até então ser explicados, gerando perguntas como por que algumas raias do espectro são mais intensas do que as outras. E principalmente, como os átomos interagem uns com os outros, formando sistemas estáveis. Mas foi no ano de 1911 que houve uma nova proposta, um novo modelo de átomo, no qual os elétrons circulam ao núcleo de carga positiva de forma análoga ao movimento dos planetas em torno do Sol. Embora fosse simples e coerente, esse modelo apresentava um erro incorrigível, pois todas as partículas que se descrevem nesse movimento circular possuem uma aceleração. Muitos estudos se firmaram a partir dessa grande negligência de como entender o modelo anatômico. Mas o homem por si só é um Deus em ação na Terra. O homem por si só traz descobertas e mais descobertas virão para poder ter esse entendimento da grande presença do movimento na Terra, que se faz através da vida. Mas tudo está no homem do passado. Qualquer tipo de tratamento que vocês se colocam a fazer se busca informações do passado. E o ser presente? E o ser atuante? E o eu pessoal? Aonde ele se coloca dentro deste conhecimento? Será que não é mais uma grande ilusão o maia se apresentando para o ser humano? Será que não é uma abertura para uma grande cegueira, para o homem não descobrir a tua ação, o poder que ele tem no presente? Vamos trazer um exemplo. Quando você se posta a trazer um tratamento dentro do poder positivo ou palavras positivas, por que você é testado? Você está emanando o positivismo. Por que o universo te testa? Nunca pensou nisso? E quando você se prontifica a adentrar num local espiritual, a servir o seu divino externo, por que se apresenta tantos obstáculos nesta caminhada de evolução? Eu lhes digo, eu eixo o seu sete encruzilhadas e lhe digo, irei lhe falar. Os testes nada mais são que a energização e a ampliação desse círculo negro que está em volta do país, está em volta do continente, está em volta de você, está em volta do seu lar, está em volta do planeta. Não tem como a luz se afirmar se existe a lei desse círculo negro. Não tem como a luz penetrar se a parte interna dos seus átomos ainda traz uma presença efetiva e grandiosa das memórias do passado. Mas o homem continua a andar, por ele quer se libertar, ele quer se vivificar, mas tem o peso do passado, como uma corrente poderosa, indestrutível, que está ligada ao passado. A mente, ela precisa entender a grande força que existe na ação de uma perspectiva, de uma nova informação. O novo não existe no passado. A nova informação está dentro de ti. Por que que os animais, qualquer animal, um animal selvagem, um elefante, quando você coloca ele para dar os espetáculos no circo dos homens, ele se adapta? Por que um leão selvagem por natureza, quando ele é domesticado, domado, ele se adapta? Por que um passarinho que você coloca dentro de uma gaiola, ele vai continuar cantando? Quem é o ser racional? O homem, por si só, ele é não adaptável. Ele continua gerando energias para se libertar do que ele não quer ou que ele desconhece. E por ele ser um ponto na terra de não adaptação, acontece em todos os processos existentes. Continuando, dando passos para você entender mais e mais o número em qual você trouxe como resposta do seu nome, eu trarei neste momento uma identificação, uma ampliação de cada orixá. Esse orixá não é o regente da sua cabeça. Você não é filho desse orixá. Mas como eles são senhores da natureza, eles estão ao seu redor agora e sempre. Porque enquanto existir uma folha numa árvore, o vento que balança essa árvore, as águas que correm sobre a terra, a força sagrada do orixá irá existir. Se você trouxe o número um, é necessário entender o tempo. Por que o tempo? Por que o tempo? O que vibra ontem, vibrará amanhã em todos os lugares. Exu não irá carregar o seu cargo, porque o seu cargo é uma copilação do ontem, de um minuto atrás. Então, se você está na vibração do número um, entenda, respeite o tempo. Não queira atravessar o tempo com o seu pensamento. Entenda que a partir deste ano ou do outro ano, enquanto você não entender essa lição, você estará subjugado ao tempo. Mas você irá me dizer, todos estamos subjugados ao tempo. Não. Existem senhores de 60, 70 anos que estão reenergizando o físico para trabalhar no pouco tempo que eles têm dentro do corpo físico. O número um, ele traz justamente o início. Aonde você pode trazer como metas diárias a elaboração de um plano para a sua conquista. Não sei o que você quer conquistar, mas você tem que ter metas diárias. E sabendo que cada meta que você escrever no papel, ela está intimamente ligada ao poder desse círculo negro que está em volta do planeta Terra. Esse círculo negro sabe quem você é. Você ficou muito tempo na mesma forma pensamento. Então, quando você se propõe a trazer metas, esse círculo negro vai trabalhar contra. Porque é a resposta que ele tem de você. Então, tem que ter esforço, determinação, vontade de construir um amanhã melhor. Número dois é Ogum. Ogum é o ferro. Porque é a simbologia de forjar no fogo a durabilidade da estrutura para vencer os obstáculos da vida. Ogum fala do quê? Das conquistas. É necessário conquistar algo no ano que virá. 2018, 2019. Porque eu não sei quanto tempo você irá levar para despertar a sua consciência. A sua conquista pode ser um lápis. A sua conquista pode ser um andador. A sua conquista pode ser passar num concurso. Ogum, ele cuida das conquistas. De cada passo que você dá, junto na vibração de Exu, para você trazer a sua concretização aqui na Terra. Nada pode despertá-lo desta verdade. Quando eu digo que não pode ser despertado, porque se você está incumbido mentalmente, aliado a si mesmo, de conquistar algo diferente no ano, é necessário conquistar. Se o seu processo é financeiro, como você traz o respeito do financeiro? Guardando a moeda na vibração de Ogum. Se o seu propósito é passar num concurso, nada mais pode interagir para tirar essa probabilidade de 100% de você passar. Você não pode se distrair. Porque o número dois é a concretização do seu desejo pessoal, que eu não sei qual é. Foque e vá em frente. Número três é o sócio. O sócio é o senhor de uma flecha só. É aquele que direciona através do elemento ar. É a vida relacionada com o prazer. O sócio é o conhecimento. É o ser o conhecimento. Esta é uma lição muito difícil para vocês. Porque vocês falam algo e vocês não manifestam a verdade dentro de vocês. O sócio está ligado ao prazer da vida. Tenha a habilidade de confrontar um novo ano para você obter o prazer. É necessário ter prazer. Não dá para ficar numa rotina maçante e escassa se você não obter o prazer. O prazer está ligado ao que é necessário para você. Se permita a ter prazer. Mentalmente, coloque isso dentro do vosso mental. Eu tenho o direito de ter prazer. Prazer no alimento, prazer no meu lar. Prazer com o meu homem, com a minha mulher, ou com o homem, homem, ou mulher, com mulher. Você tem que ter prazer. Não deixe as teias energéticas do passado sucumbir à sua realização do prazer. Tenha mais prazer. Tenha mais prazer. O baloaê é o pai da sabedoria. É o poder curador. É a pele que vestimenta o ser. E é claro que está ligado à parte cura. A razão e a emoção. Quatro, o baloaê, é uma das lições mais difíceis. Porque você tem que se permitir a equilibrar essas duas forças poderosas. A razão e a emoção. Então, eu te convido a você praticar os exercícios do CRE. Implantado pela mentora vovó Maria Conga. Porque nessa ligação espiritual com esses exercícios, você vai ter uma força determinante para poder equilibrar esses dois campos tão diferentes e atuantes dentro de você. A razão e a emoção. Número cinco é a Yansan. É as tempestades. É aquela limpeza que vai vir pra você no ano. Que pode ser 2018, 2019. Eu não falo de tempo. Esteja preparado para esta limpeza. Não prenda o que é irreal. Está na hora de se transformar. Está na hora de separar o joio do trigo. Se liberte do que está ao seu redor. Pode ser a deficiência de um casamento. Compreenda esse casamento. E se liberte do que essa forma de pensar dentro do casamento lhe traz. Pode ser um aprisionamento materno ou paterno que você necessita entender. Está na hora. Você está tendo força do poder de Yansan para passar por esta tempestade. E sem reclamar. Sem reclamar. Porque o universo vai limpar. O universo vai jogar isso para fora. Está na hora de entender. Não queira prender o outro. Porque você decide que o outro tem que fazer o que você quer que faça. Yansan traz a limpeza nos relacionamentos. Osun. A bela rainha. É a força da prosperidade. É o amor e a paixão. Se você está na vibração do número 6. É a liberação da autoestima. É a liberação do se fazer bem para si no sentido do físico. Procurar se olhar no espelho e trazer o poder da masculinidade, da feminilidade. Buscar recursos necessários para transformar o vosso físico. Se abrir para o amor. Mas o amor que parte de dentro para fora. Se apaixone pela sua vida. Se apaixone pelo seu negativo. Porque o seu negativo que te leva ao positivo. Não é um conformismo. Mas é uma aceitação do que se é e do que se tem. 7. Emanjá. Emanjá é a grande mãe. É a equilibradora das relações. É o tempero certo da água e do sal. Emanjá, ela traz a lição dos movimentos das ondas. O movimento das águas salgadas. A raiva é necessária. Porque a raiva, ela traz uma ação para limpar o seu interno. Fale mais os seus problemas para as pessoas. No sentido de você falar a sua verdade. Quando o outro vem despejar para você o esgoto emocional. Você chegue para ele e diga. Isso não faz parte da minha vida. Porque eu estou em outra vibração. Eu não gosto disso. Eu não quero isto mais para a minha vida. Mas tudo de uma forma temperada. Porque a água e o sal se temperam na força das águas salgadas. É necessário trazer a sua verdade dentro dos relacionamentos. Porque se o outro não quiser. Ele não está parte da sua evolução. Para equilibrar. Creia que quando você diz a sua verdade. Você está colocando para fora o seu Deus em ação na terra. Mas sem discussão. Sem brigas. Porque quando a força das águas salgadas. Traz os grandes movimentos das ondas. Destrói a terra. Você não está aqui para destruir a sua estrutura. Você está aqui para construir uma nova estrutura. Então fale. Fale a sua verdade. Respire. Peça a intuição da sua espiritualidade. E coloque a sua verdade à tona. Se o outro não aceitar. Deixe a consciência da parte que ele está. Determinar uma abertura. Para aceitar o que você diz. Mas não é no seu tempo. Não é no seu tempo. E lembre-se. Tudo com muito equilíbrio. Falando baixo. Poucas palavras. Porque a outra lição das águas salgadas. É a tsunami. E destrói tudo. Tenha sabedoria. Oito xangô. É o momento de cautela. Não pode se arriscar. Sem autoconhecimento. É necessário cuidar da casa. Trazer essa liberação do novo dentro do seu lar. Então qual a lição que você pega de xangô. Este é o momento de trazer. Do seu porto seguro. Seu lar. O melhor local para se viver. Não faça nada além do que tem que se fazer. No devido tempo tudo se firmará. Não se arrisque. Não gaste a moeda insupérfluo. Não queira dar um passo maior que a sua perna. Xangô lhe avisa. Não tome nenhuma decisão. Não está na hora. Isto é sinal que você não tem a energia necessária para dar o salto corajoso. Xangô se firma na lição do bem-estar do seu porto seguro, seu lar. Transforme o seu lar. Porque aí você edifica uma nova energia quando você dorme. É uma das lições mais fáceis dentro dessa numerologia. Mas ao mesmo tempo a mais difícil. Porque você não se encontra intimamente ligado ao seu lar. Nanã. É o pisar no presente. Olhar como um novo olhar. Olhar como se fosse uma águia. É entrar no ano com a rapidez de se desligar do passado. O seu pensamento e a sua mente só tem que estar no momento presente. Se você está passando por um processo dentro de um relacionamento. É sinal que você está ligado às correntes do passado. É necessário desmistificar esta felicidade que você tanto procura. É olhar para o presente e bloquear toda a forma negativa que você se alimenta. Isto não é difícil. É como se fosse um grande exercício físico. Você tem que ter uma auto superação. Trazer a definição do seu pensamento e saber. Isto que eu estou pensando é lixo emocional. Eu não vou dar força para ele. E daqui para frente eu vou olhar para o presente e viver no presente. É auto limpeza dos pensamentos. É equilibrar a auto sabotagem. Eu já estou acostumado a comer a corda. Chega de comer essa corda. Eu vou pegar essa corda e subir. É o Ouroboro. É a cobra encontrando a sua própria cauda. Está na hora de você determinar. Você é uma mente revolucionária. Você é uma mente evolutiva. Você tem dentro de você a ação necessária para transmutar esses seus pensamentos. É vencer esses seus pensamentos estagnados. Por hora eu me retiro. O nosso próximo encontro eu darei a parte magística. A parte dos sigilos. Para que você possa ancorar mesmo que você não seja adepto à magia. Isso é a sua consciência. A sua verdade. A sua fé. Não há a necessidade de fazer. Mas eu como Exu vou apresentar a forma magística das nove forças espirituais. Para que você possa entrar no ano de 2018, 2019, 2000. O ano 2000. De uma forma mais interagindo com as suas forças espirituais. De uma forma mais elevada. Enraizando o poder magístico dentro de ti. Salve. Salve filhos desta vida encarnada atual. Salve. Salve.